Faltando oito minutos, para as doze horas, está começando aqui pela sua TV Descalvados, canal oito SBT Cáceres, o seu programa de segunda a sexta, o nosso encontro é sempre nesse horário, esse programa que conta com a sua participação, que é feito para você, e com você participando, mandando as suas demandas para a gente, fica muito melhor, você já sabe que é um prazer, todos os dias estar me comunicando com você, sou Márcia Pache, sou cliente de Cáceres sim, como muita gente fala, santo de casa, sou daqui sim, saí daqui em 2009, voltei agora, e a palavra que me define, eu digo sempre aqui, é gratidão, gratidão pela acolhida, gratidão pela aceitação do meu trabalho, e nós temos toda uma equipe aqui que trabalha, uma direção que trabalha para fazer o melhor, para você, como eu digo sempre, é o nosso melhor telespectador. Hoje nós teremos entrevista ao vivo, com o Coronel Vicente Manuel de Deus Neto, ele que esteve aqui, comandando o Comando Regional do Corpo de Bombeiros, está se despedindo de Cáceres, vamos fazer um balanço do tempo que o Coronel esteve aqui, três anos, passou um tempo fora, pediu para voltar, porque quem sai de Cáceres é assim, acaba pedindo para voltar, ficou mais quatro, então ao todo sete anos, a gente vai conversar muito com ele, já estamos articulando também uma entrevista com a nova comandante, o Comando Regional agora vai ser comandado por uma mulher, e a gente vai conversar com ela também, semana que vem, já estamos articulando, o Rony Garcia já adiantou lá na posse, uma conversa com ela, para que ela venha ao vivo também, e fale conosco aqui, porque é muito importante, essa interação, como eu digo sempre, a autoridade vem aqui, não é para dar resposta para mim, nem para a minha equipe, é para dar resposta para você, para dar resposta para o nosso munícipe, para o cidadão que paga seus impostos, e precisa e merece ter trabalho de qualidade. O Cisma Mato Grosso emitiu uma nota de repúdio ao governo do estado, mais de 90 servidores da Secretaria Estadual de Saúde, contraíram Covid-19, e o sindicato já vinha alertando sobre isso, condições de atender as medidas de biossegurança, falta de condições por parte do governo do estado, tudo isso e muito mais teremos aqui também, vamos falar sobre a umidade relativa do ar, em Cuiabá chegou a 13% após mais de 30 dias sem nada de chuva, e Cáceres não é diferente não, quem tem problema respiratório, e eu que o diga, passa mal nessa época, ataca faringite, rinite, sinusite, todos os ites ao mesmo tempo, mas por isso que a gente fala todos os dias aqui, não faça queimada, queimada é crime, queimada urbana é proibida o tempo todo, e tem o período proibitivo das queimadas na zona rural, a gente já sabe que o nosso estado já está sofrendo com as queimadas, e há um risco para o nosso Pantanal novamente, infelizmente como ocorreu no ano passado, a gente fica muito triste por isso, e por isso a gente alerta até sobre essa situação, Mato Grosso tem 13 municípios com risco alto de contaminação pelo coronavírus, infelizmente, Corpo de Bombeiros abre processo seletivo com 100 vagas para brigadistas em Mato Grosso, alerta para você também que precisa trabalhar, também divulgaremos hoje as vagas do Cine, válidas para amanhã, porque aqui é assim, a gente faz tudo para que você tenha resultados, as demandas que a gente traz aqui, a gente busca resolver, hoje a gente já está atrás de respostas, porque desde cedo, a gente está recebendo mensagens no 9995-4907, é o nosso WhatsApp disponibilizado a você, nosso telespectador, que não há técnico em radiologia na UPA hoje, não estão fazendo exames de raio-x, e quem vai lá com situação de Covid, precisa do exame, está fazendo como? Está reclamando com certeza, porque é difícil, você precisa da saúde pública e não encontra, então a gente já mandou uma pergunta para a nossa secretária de saúde do município, a enfermeira Elis Fernanda, também já encaminhamos essa demanda a um vereador, que é nosso parceiro aqui, para sabermos a resposta. Não é preciso estar sob um holofote, para que nossos dons façam a diferença no mundo e na vida de alguém. Construa agora! Viva o melhor com a Todimo! Ofertas especiais para aproveitar os melhores momentos em casa. Comprem até 12 vezes sem juros nos cartões. Porcelanato esmaltado, polido e retificado, R$ 59,90. Vitro MGM em alumínio, R$ 299,90. Telha Brasilite 6mm, R$ 2,44 por R$ 1,10, R$ 69,90. Tinta Metalatex Requinte, R$ 399,90. Bacia Deca Easy, R$ 169,90. Compre também pelo site. Todimo! Quer combustível de qualidade, com muita praticidade, venha para o posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência, temos lanches, porções, tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone R$ 999,14, 5073, ou 3223, 1662. Quer experimentar o melhor tempero da região? Restaurante e pizzaria, todo dia, aberto todos os dias, com um delicioso almoço. À noite, servimos a melhor e mais completa carne de sol da cidade, além de um cartápio recheado de delícias, picanha, filés, peixes e pizzas. E com aquele chopp geladinho, espaço amplo e climatizado, com espaço kids e estacionamento gratuito. Um lugar completo para viver bons momentos. Restaurante e pizzaria, todo dia. Preço, qualidade e tecnologia. Avenida Talha Mares, próxima ao supermercado, todo dia. Meio de aniversário, MT Cap 9 anos. Dia 18, o MT Cap vai sortear 100 mil reais em dinheiro no terceiro prêmio. E essa semana é só 10 reais. E você concorre a 100 mil reais em dinheiro. Tudo pra você no terceiro prêmio. Compre agora o MT Cap, só 10 reais. E você ajuda a APAI Brasil. Ainda tem 10 mil reais no primeiro, 15 mil reais no segundo e 20 prêmios de mil reais nos giros. Esta semana é só 10 reais. Mês de aniversário, MT Cap 9 anos. Só 10 reais. Chegou o Festival Argo. O compacto campeão de vendas. Parcelas a partir de 490 reais. Poucas unidades à pronta entrega. Super valorização do seu usado e troco na troca. De quinta a sábado, na Fiat Domani. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Pontualmente, meio-dia. Muito boa tarde para você. Obrigada pela audiência. Você que já está aí almoçando na nossa companhia. Ótimo apetite. Continue com a gente até as 13 horas. Tem muita informação para você. E como eu sempre digo, a sua participação, que é o mais importante para nós, né? Porque a sua demanda passa a ser nossa. A gente se coloca ao seu inteiro dispor. Você que é o nosso melhor telespectador aqui. Até rimou, né? Na SBT Cáceres. Maicon, vou começar com uma nota, daí a gente já vai ler umas mensagens, porque a gente tem que priorizar. Ainda ficaram mensagens de ontem. Muitas mensagens. Graças a Deus, eu fico muito feliz com isso. Mato Grosso tem 13 municípios com risco alto de contaminação pelo coronavírus, conforme o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, SES, Mato Grosso, nesta terça-feira, portanto, ontem. Se comparado com a semana anterior, houve uma queda no número de municípios nessa classificação. Na última semana, 16 cidades estavam com risco alto. Dessas, Tori Chorel, São José do Povo, Itanhangá, Indiavaí, Colíder, Campo Verde e Campo Novo do Paracis saíram do ranking. No entanto, Canarana, Colniza, Figueirópolis do Oeste, Vale de São Domingos, que estavam com risco moderado, entraram na classificação alta esta semana. É preocupante. As cidades com risco alto esta semana, Araguainha, Barra do Garças, Canarana, Colniza, Figueirópolis do Oeste, Jangada, Luciara, Novo São Joaquim, Ponte Branca, Primavera do Leste, Querência, Sapezal e Vale de São Domingos. Outras, 123 cidades estão classificadas na categoria moderada para a contaminação do coronavírus. Nenhum município foi classificado com risco muito alto ou baixo para a Covid-19. Cáceres está agora na classificação de risco moderada e vamos continuar nos cuidando. As medidas de biossegurança têm que ser continuadas. Máscara, usada corretamente, não é abaixo do queixo, é cobrindo o nariz e a boca, bem ajustada. Se você sai no sol, aqui é muito quente, faz muito calor, você transpira muito, trocar a cada duas horas. Em ambiente fechado, manter no supermercado, na fila, onde você for, manter a distância, tem marcação, vamos seguir a marcação que está ali no solo e vamos atentar para a lavagem das mãos com água e sabão e ao uso de álcool em gel. Vamos fazer tudo e não nos aglomerarmos de forma alguma. O final de semana vem chegando e a gente já fica preocupado porque geralmente tem quem tenta burlarem as medidas de biossegurança e o nosso município foi muito rápido do risco alto para muito alto e graças a Deus agora voltou para o moderado. Mas os cuidados têm que continuar. Vamos para algumas mensagens agora no nosso WhatsApp? Márcia, o sistema de raio-x para quem precisa para a Covid está judiando da população na UPA. Faz, mas não tem ninguém para fazer hoje, dia 14. Já encaminhamos isso para a Secretaria de Saúde, falamos com a Secretaria Elisa, estamos aguardando a resposta. Assim que tivermos, vamos passar aqui também e encaminhamos a um vereador que está aguardando também a solução da Secretaria. Se não houver solução, a gente continua cobrando. Pergunta se eu posso tomar a vacina da Covid. Tenho rinite alérgica, mas gostaria de saber se eu tenho que pegar algum papel com o médico, pois só tenho 30 anos. Pergunta para mim, pois vou ao médico na terça-feira e já aproveito. Tá, você ainda não está na faixa etária da vacina. Se você não tem comorbidades, ainda não está, mas pode pegar. Eu acredito, de acordo com a Sinara falou aqui, se não me engano, até a receita que você usa do medicamento serve. Meu nome é Claudinei Paião e a maioria das pessoas que hoje pedem para molhar as ruas são as mesmas que pediram que a Prefeitura patrolasse as ruas. E a Prefeitura não tem caminhão-pipa para molhar as ruas com poeira, todas as ruas, né? Sou morador do bairro Jardim Panorama e ficou uma porcaria depois do patrulhamento. Não tenho ideia de quem foi na Prefeitura pedir para eles fazerem essa lambança. A gente entende a revolta do morador. Cáceres é uma cidade que tem pouco asfalto, infelizmente. Há muitas ruas aí que constam como asfaltadas, mas ninguém sabe para onde foi a verba, para onde foi o recurso, isso há muito tempo. Então, essa questão da poeira nessa época do ano é recorrente. Quase todos os bairros sofrem com isso e realmente a Prefeitura não consegue molhar. todas as ruas. Mas o patrulhamento é necessário para que quando comece a chover, a rua esteja em condição de trafegar. Infelizmente. Mas a gente leva a reclamação aqui porque a gente dá voz ao nosso povo. Eu queria desejar muita felicidade para a minha tia Maria que está fazendo aniversário hoje, isso foi ontem, tá? Mensagens de ontem. E que completa mais um ano de vida. Desejo muita saúde, paz, tenho os parabéns da filhada Rosemaria. Agora nós vamos para o nosso parceiro que já está conosco aqui aguardando. Ele que traz para você nada mais, nada menos que oportunidade de mudança de vida. Quem não quer ganhar mais, quem não quer dormir tranquilo, sabendo que consegue pagar as suas contas, consegue viver assim de maneira equilibrada. É o que propõe o Janser Amaral com o curso de placas solares. Boa tarde, Janser. É isso aí. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo mais uma vez. Eu venho falar de oportunidade. Eu venho falar para você que reclama diariamente que não tem opção de emprego, que não tem oportunidade de emprego, que na maioria do tempo até fica deitado no sofá assistindo, inclusive deve estar me assistindo agora, e reclama que não consegue dar um conforto para a sua família ou que não está satisfeito com o seu trabalho. Trabalha morrendo de 7 horas da manhã até 11 horas da noite e ganha um valor muito baixo que não supera as suas necessidades. Então você tem que parar e analisar o que está acontecendo ao redor. A energia solar é fato. Todo mundo sabe que se tornou aí necessário, não é mais item de luxo. Então a energia solar vem trazer não só essa qualidade na economia da energia, na economia do valor gasto por mês, quanto também a oportunidade de trabalho. Pensando nisso, a plataforma Arcade está realizando o curso de montagem e manutenção de energia solar aqui em Cáceres. A gente vai te ensinar toda a estrutura física e elétrica de como montar cada um dos componentes tanto no sistema on-grid quanto no sistema off-grid, que é o sistema conectado à rede e o sistema isolado. E isso é um curso para homens e mulheres. A mulher vem participando grandemente desses cursos conosco em várias cidades que já estamos realizando em todo o estado de Mato Grosso. Ela pode escolher as áreas que quer trabalhar. Se ela quer ajudar o esposo, por exemplo, ela pode trabalhar na parte de orçamentos, no financeiro, está conectada com as distribuidoras, fazendo o orçamento de componentes e também a parte de financiamento diretamente com os bancos. A mulher também pode trabalhar na parte de vendas e ainda assim a mulher merece estar onde ela quiser. Ela pode trabalhar na instalação, assim como várias outras mulheres que estão trabalhando hoje no mercado de energia solar. Então aproveite a oportunidade. Você, homem aí, também que está assistindo, jovem, quer entrar numa profissão do momento, aproveite e faça o curso de montagem e manutenção de energia solar. Você vai sair com certificado, certificado tem todo o corpo técnico, engenheiro eletricista, técnico de segurança do trabalho. Esse certificado te deixa apto a atuar no mercado de trabalho como um funcionário de uma empresa, integrador de energia solar, que hoje paga em torno de dois salários. Pode também trabalhar como autônomo, cobrando em média R$ 70,00 por módulo instalado. Você pode também abrir a sua empresa, entrar em contato com os distribuidores, fazer a cotação do orçamento, adicionar mais lucro e ainda ganhar na mão de obra. Dá uma olhadinha, tem dois videozinhos que vai rolar agora, de aula prática realizadas nas cidades de Lucas do Rio Verde e também de Sorriso. Dá uma olhada aí na quantidade de componentes. Pode soltar. em Sorriso, que nós realizamos duas semanas atrás. E tem também um outro que vai vir na sequência e que é realizado em Lucas do Rio Verde. Olha aí, a plataforma Arcade formando profissionais com qualidade, com a mão na massa, na prática. Então, aproveite a oportunidade. O que você tem que fazer hoje ainda ali no Centro Cultural, a partir das 13h30, Centro Cultural, fica no fundo da Caixa Econômica. Os fundos ali ficam na Comandante Balduino. Na Comandante Balduino. Ou manda uma mensagem no meu telefone, 66, DDD 669-9978-6836. Repetindo, DDD 669-9978-6836. As inscrições encerram essa semana. É só de hoje, de quarta-feira até sexta-feira. Última oportunidade para você. Vou ficar no seu aguardo. Ok, Janser. Obrigada. Um alô especial para duas crianças lindas, o Nicolas Rafael e a Emily Sofia, lá na Vila Mariana. Filhos da Laís, sobrinhos da Andréia. E aí, gostaram do look hoje? Todo dia, eles discutem o look lá, que legal, né? Amo, criançada. Hein? Você que é criança, está assistindo a gente, manda um vídeo, manda uma foto para a gente, é tão legal quando a gente recebe. A Ana Maria e a Irineis são clientes lá do salão Mais Você, a gente encontrou logo pela manhã. E também o Noronha, a Tereza e a filha Alice. Obrigada pelo carinho, família, todos os dias acompanhando a gente. Encontramos com eles, pararam a gente para dizer que não perdem um programa. Que legal, a gente fica muito feliz com isso. Vamos ao nosso intervalo comercial, voltamos em instantes já com o nosso entrevistado, o Coronel Vicente Manuel de Deus Neto, ele que está deixando aí o comando regional do Corpo de Bombeiros e a gente vai falar com ele, fazer uma despedida aqui, vai se despedir de cárceles. Nós voltamos em instantes. Aguarde. Construa agora! Viva o melhor com a Todimo. Ofertas especiais para aproveitar os melhores momentos em casa. Comprem até 12 vezes sem juros nos cartões. Porcelanato Portinário 80x80 retificado R$ 74,90. Torneira do Col Gale para a Cozinha R$ 199,90. Esmerilhadeira Skill R$ 249,90. Embutido de LED 24 watts R$ 49,90. Textura Souvenir 26,19,90. Compre também pelo site Todimo. Clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo a ótica e acessórios. está repleto de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduíno 269B e a outra na Coronel José Dulce 216B ao lado do Banco do Brasil. A papelaria papel picado está com super promoção com 20% de desconto no pagamento à vista nos tênis selecionados das marcas Adidas, Olímpicos e Fila de vários modelos e cores. Ainda temos chuteiras, shorts, kits para churrasco, canecas, fones e vários objetos decorativos. Estamos com formas de pagamento especial com desconto à vista e parcelamento no cartão. E a entrega é gratuita. Temos tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamento. Papelaria papel picado fica localizada na General Osório próximo à TV Descalvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986 4922. Venha economizar e conferir os nossos preços. Chegou o Festival Argo, o compacto campeão de vendas. Parcelas a partir de 490 reais. Poucas unidades à pronta entrega. Super valorização do seu usado e troco na troca. De quinta a sábado na Fiat Domani. Na Natural Ultragás você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa ou se preferir compre com o caminhão do gás e da água mineral passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações ligue agora 3223 0000 ou 99618 0000 Atenção! promoção da semana até 7 vezes que chegou em casa e chegou em casa ligou a sua televisão com o seu prato serviu e está aí almoçando com a gente que inveja de você a gente está tudo aqui com fome mas daqui a pouquinho a gente vai também mas agora eu já recebo aqui para entrevista o nosso convidado de hoje ele que está se se despedindo de Cáceres deixando aí o comando regional do corpo de bombeiros é o coronel Vicente Manuel de Deus Neto coronel boa tarde muito obrigada por ter atendido o convite e ter vindo aqui falar conosco boa tarde Márcia e caros telespectadores quero dizer que para mim é um prazer muito grande enorme estar aqui na rede Descalvado um dos órgãos de imprensa mais importantes da nossa região quero aqui mandar um abraço para o pessoal do rodeio que estávamos vendo a mensagem e do Junco também a Márcia muito atenta às mensagens e disponibilizando o seu momento para atender as demandas da nossa população é verdade estou saindo de Cáceres com muita dor então vai voltar é vou voltar uma vez existe uma música existe uma música diz quem inventou o amor me explique por favor e eu amo essa cidade eu amo essa terra aprendi a gostar dela é muito jovem não sou cacerense de nascença acho que a cegonha errou errou o deslocamento e me jogou não sou matogrossense mas sou filho de fronteira nasci na região da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e logo que eu cheguei aqui em Cáceres me senti em casa um povo um povo amável um povo tranquilo um povo ordeiro um povo do bem amigo e nos disponibilizou muitas oportunidades não só a minha pessoa mas ao corpo de bombeiros de fazer o seu melhor o senhor teve sob a sua jurisdição aqui 22 municípios como que é comandar uma regional assim com tantos municípios com a faixa sem sombra de dúvida é uma das grandes dificuldades para quem vem para cá uma extensão territorial enorme maior que Portugal e um pedaço da Espanha então nós estamos falando de países europeus que ficam sobre responsabilidade do nosso efetivo sem sombra de dúvida isso é muito difícil é necessário muita abnegação muita determinação do comandante não apenas da tropa e da orientação do seu comandante para maximizar a utilização de materiais e equipamentos e os recursos humanos disponíveis são 22 municípios existe uma importância não só estratégica de reconhecimento nacional mas nós temos aqui na nossa região uma importância muito grande em nível mundial que é a biodiversidade que existe em nossa região nós somos privilegiados meus amigos e minhas amigas cacerenses nós temos aqui o Pantanal Mato Grossense a nossa região também já possui um pedaço de cerrado que precisa tanto de cuidado e nós temos também um pouquinho mais acima ali antes de Pontes Lacerda começar ali aquela transição da floresta amazônica então é uma região muito importante não só para o nosso país ou para o nosso estado mas sim para o mundo inteiro o mundo inteiro e nós temos também os conflitos inerentes da região de fronteira também que também colaboram quais são os mais comuns nós temos assim muitas vezes a carência do nosso país vizinho dos nossos amigos vizinhos que muitas vezes necessitam da utilização dos recursos do nosso país para poder ajudar de forma humanitária o país boliviano nós também temos técnicas agrícolas utilizadas no nosso país vizinho que muitas vezes não são utilizadas em nosso país e a nossa fronteira ela não é blindada então o fogo colocado na Bolívia ele vem para o Brasil e isso já aconteceu já ano passado esse ano nós já estamos monitorando então existe uma série de questões culturais que nos trazem algumas dificuldades não e sim peculiaridades de desenvolvimento e crescimento de nova técnica e poder ser expeditor de conhecimento e não receptor de conhecimento Coronel quando a gente fala em 22 municípios a gente sabe que é muito longa a distância entre um e o outro não são municípios próximos e muita maioria desses municípios não tem um quartel quer dizer precisam ser atendidos no caso de um incêndio de grandes proporções é preciso deslocar viaturas a longas distâncias isso também é um complicador quer dizer demanda muito esforço do comando da tropa como um todo sem sombra de dúvida você tocou num dos quesitos muito importantes para nós para a nossa instituição eu estou indo para a reserva hoje eu sou da reserva remunerada mas tenho 30 anos de experiência e posso afirmar que em momento algum o nosso comando na capital o governo do estado deixaram de relaxar na necessidade de expansão das atividades do corpo de bombeiros para melhor atender a população da nossa região isso não é um problema da região oeste do estado nós estamos falando de um problema de todo o nosso estado porque é um estado de dimensões territoriais próximos de continente então nós estamos falando de grandes distâncias existem outros estados que são menores de extensão territorial os municípios são mais próximos e isso facilita o tempo resposta que é uma das maiores buscas que o corpo de bombeiros tem nos seus atendimentos mas não relaxamos não estamos dormentes hoje na minha despedida e na assunção da tenente coronel Luciano o nosso comandante geral falou que um dos desafios nossos é ampliar e expandir o corpo de bombeiros a mais municípios da nossa região diante da sua importância para que tenhamos o tempo resposta mais preciso não existe omissão nós temos agora no período das secas dos incêndios forestais a criação de núcleos estratégicos diante de necessidades de proteção ambiental com relação ao comando aqui em Cáceres além do nosso rio aqui também há uma extensa área alagada o bombeiros também tem toda essa preocupação quantos afogamentos quanta orientação que tem que ser dada nesse sentido porque a gente perde pessoas infelizmente o rol de atendimento do corpo de bombeiros é muito grande é tudo e são todos todos nós inclusive eu sou um usuário do corpo de bombeiros eu não sei o que vai acontecer então as vezes as pessoas imaginam ou pensam no corpo de bombeiros e fazem um link direto com os incêndios não, o corpo de bombeiros não é apenas isso nós trabalhamos no resgate a pessoas acidentadas do trânsito desaparecidos afogamentos incêndios em área urbana incêndios em área territorial nós temos o específico de serviços técnicos que verifica a qualidade e o cumprimento das normativas de prevenção dos incêndios nas edificações então o pool e o leque de conhecimento técnico e de demanda do corpo de bombeiros é gigantesco então nós temos que estamos pensando nisso o comando geral falou hoje treinamento capacitação e tripé pessoal material e equipamento então assim nós trabalhamos ontem foi aberto um processo seletivo para inscrição no processo seletivo para a contratação de brigadistas sem brigadistas em diversos municípios Cáceres não inclui mas o senhor acha que nesse tempo de queimadas em que essa é a principal preocupação agora nesse momento de muita estiagem é a solução? eu preferia que não fosse necessário e como for como nós poderíamos se houvesse consciência das pessoas que fazem a utilização do fogo ou que não o fazem diretamente mas fazem através de atividades de risco como acampamento utilização de cigarros enfim de outros agentes dignos eu rezo para que não fosse necessário porque é um gasto público que nós poderíamos suprir e direcionar as novas conquistas sem contar o prejuízo ambiental que esse não tem como valorar mas sim o corpo de bombeiros utilizou como uma forma de resposta às catástrofes ambientais que ocorreram ano passado que fugiram dos parâmetros tabulados do corpo de bombeiros também fomos surpreendidos porque tudo é feito de forma técnica científica não é justo nós prepararmos uma mega operação e não ter incêndio é um gasto público desnecessário então nós trabalhamos de forma científica e ano passado extrapolou totalmente a nossa capacidade e esse ano já que não havíamos tempo hábil para contratação e concursos e enfim existem outras questões inerentes à gestão do estado às quais eu não posso falar por desconhecer mas que possibilita ao corpo de bombeiros a contratação de brigadistas que não é qualquer pessoa existe sim um edital existe algumas características físicas algumas características uma seleção um conhecimento técnico um treinamento para assim colocá-lo no combate às chamas mas lógico respeitando-se também a segurança então você fala que por exemplo a nossa região não teve mas tenho certeza que o número de bombeiros envolvidos caso seja necessário de bombeiros profissionais concursados será priorizado em nossa região aqui na nossa região que prognóstico é possível fazer esse ano com relação a queimadas infelizmente os dados até agora não são animadores não são animadores porque o agente iniciador do fogo infelizmente por características e por pesquisas é o ser humano existem causas naturais existem causas naturais mas elas não perfazem uma característica de percentual considerável esse ano sim nós temos características que nos levam a crer que o ano vai ser difícil se não tivermos consciência qual é? o índice de chuvas foi muito pequeno o índice de chuva muito pequeno fez com que os reservatórios de águas não enchessem a capacidade necessária de uso fez com que as vegetações do Pantanal e de outros locais não hidratassem o suficientemente para ter uma carga de resistência úmida para aguentar a temperatura então seja o combustível esse ano ele está mais seco então existe a possibilidade maior de pegar fogo uma bituca de cigarro à beira de uma BR não precisa nós podemos fazer aqui um exemplo que já foi cientificamente comprovado eu tenho mais de 30 anos de experiência no assunto e já vi uma latinha de cerveja ela pega o sol durante o dia inteiro aí duas horas da tarde uma hora ela está em uma temperatura pega um pedacinho de uma folha seca e ele começa uma brasinha e quando você vê inicia seu incêndio outra coisa uma garrafa quem quando criança que nunca brincou de lupa até vou falar um crime ambiental eu matava formiga quando eu era criança lá no Rio Grande do Sul era uma brincadeira de uma geração nós estamos falando de uma geração uma geração que não tinha videogame não tinha outras características concorria então nós não estamos falando que é algo execuível hoje em dia mas pegava uma lupinha e fazia e o senhor e a senhora que está me ouvindo que gosta de acampar aquela garrafa que você às vezes esquece o sol vai bater vai dar um reflexo aquele reflexo vai fazer o efeito lupa que vai aquecer o vegetal e nós teremos início a um incêndio florestal outras questões o arado a pessoa arada deixa um pedaço de ferro aquele ferro vai esquentar durante o dia e vai colocar fogo então são características que às vezes a gente desconhece então não é só colocar o fogo mas ter atitude relapsa pode causar uma grande catástrofe a gente sempre fala tem muita gente que vai os finais de semana vai para a beira do rio nosso rio é lindo maravilhoso é uma terapia mas não deixar nada nenhuma latinha nenhuma garrafa não deixa nada a margem do rio traga o seu lixo seja responsável com o lixo que você produz precisamos ser disciplinado no exercício nós precisamos deixar para as gerações que vem e nada melhor que uma disciplina e uma consciência para que a gente possa ter nossos netos bisnetos e até digo voltar em uma próxima encarnação se nós não preservar o mundo como é que nós vamos voltar nos reencarnar se assim acreditamos cadê o mundo que nós queremos nascer nas próximas encarnações que mundo nós estamos deixando para nós mesmos não só digo mais para os nossos filhos a nossa natureza a nossa natureza ela não perdoa ela não perdoa coronel o senhor disse agora há pouco que o senhor foi e voltou explica melhor para a gente eu expliquei ali que o senhor ficou 3 anos foi transferido e pediu para voltar é eu estive aqui assumindo a companhia de Cáceres durante 2 assumi durante 2 anos eu acredito se eu não estiver enganado no início de 2012 e fiquei me apaixonei me apaixonei por essa terra sou cacerente cacerente de título já sou cacerência e quando eu peregrinei pelo estado em várias funções que a gente exerce e as pessoas me perguntavam de onde era eu dizia que eu era de Cáceres sou cacerência e eu me sinto cacerência de título eu falei estava brincando com você que a cegonha errou onde ela me descarregou eu era para ter nascido aqui eu amo demais essa terra amo essa gente amo esse povo e meu coração e eu fiz um pedido eu voltei exerci trabalhei agradeço a todos os nossos telespectadores que muitas vezes me pararam na rua e falaram comigo dos problemas e dificuldades isso fez com que eu voltasse para o quartel botasse minha cabeça para pensar para resolver porque as vezes a gente está trabalhando trabalhando em prol em prol e não vê um detalhe e uma vez uma pessoa me perguntou qual é a função ou atividade mais importante que o corpo de bombeiro desenvolve eu fui seco e grosso eu disse nenhuma como assim nenhuma eu digo a mais importante é aquela que o cidadão está precisando naquele momento nós temos atividades que nos demandam mais tempo e um número maior mas todas são importantes até brinquedo até um gatinho em cima de uma área para uma criança é aquela atividade mais importante para aquela mãe que está perdendo um filho seja na água na terra ou no ar a coisa mais importante é saber que o corpo de bombeiros vai estar lá aquela família que está perdendo o seu lar é um incêndio então não existe não existe para o corpo de bombeiros a atividade mais importante a mais importante é aquela que o nosso cidadão está precisando verdade nesses quase sete anos qual o balanço que o senhor faz no geral de amor o balanço que eu faço é difícil você mensurar todo esse tempo convivendo com essa generosidade o senhor inclusive deixou isso claro no seu discurso lá hoje eu deixei muito claro muito transparente que não resta dúvida inclusive a gente a autoridade em si geralmente quando ela passa por alguns lugares ela recebe alguns mimos algumas lembranças dos amigos de outras autoridades de outro órgão de instituição e eu resolvi dessa vez fazer diferente quando foram me presentear eu resolvi presentear a minha tropa a minha equipe e eu deixei o maior símbolo de honra de um oficial depositado e dormindo no quartel que é a espada todo oficial ele possui uma espada e essa espada ele carrega para todos os atos de formaturas atividades inerentes ao dia a dia do militarismo e eu achei nada mais justo de que ela repouse aqui em Cáceres que foi o local que eu fui feliz foi o local que eu pedi para parar e eu parei Deus me proporcionou isso então eu achei justo deixar a toda a minha equipe o meu agradecimento materializado doando a minha espada para o quartel e eles me fizeram uma surpresa botaram uma moldura fizeram algo bonito e eu fiquei sem sombra de me emocionei me emocionei confesso que eu errei muitas palavras queria você falar melhor peço desculpas aos nossos telespectadores mas eu estou envolvido em emoção e a emoção às vezes nos faz algumas pegadinhas cometemos algumas falhas em agradecimentos em atividades então o que sobra amor carinho agradecimento a todos a todos dizer que foi um orgulho ter servido no município de Cáceres tenho orgulho do município de vocês tenho orgulho da região onde vocês vivem e não desistam nunca desista trabalhe sempre organize-se sempre não tenha medo de falar de perguntar ou até mesmo de responder se não sabe pergunta não tenha medo conserva a humildade conserva a humildade então muitos de vocês que me reclamavam muitas vezes de algum atendimento do corpo de bombeiros era justo era sério era acertado porque você precisou de um serviço ao qual você paga e o serviço foi talvez não executado como você espere então agradeço a todos que me ajudaram a refazer a reinventar o corpo de bombeiros em nosso município ao nosso município peço desculpas em nome de toda a nossa tropa porque quando nós não conseguimos nós choramos nós sofremos muito podem ter certeza que no nosso inconsciente fica não só a memória dos acertos e das vidas salvas mas fica muito o peso das perdidas então agradeço do fundo do meu coração a todos a imprensa que muito me ajudou em especial a Descalvado que nos momentos de crise me auxiliou me orientou me guiou nos momentos de orientar e de conversar com a população o fez me abriu espaço me abriu oportunidade quero agradecer a toda a sociedade organizada aos políticos da nossa região também que em momento algum faltaram a qualquer demanda a qualquer pedida a qualquer orientação do nosso querido e amado corpo de bombeiros sempre contem e acreditem em nossa instituição pois estaremos fazendo o máximo para atendê-los com qualidade independente de quem for eu vou dar um tempinho aqui ainda vou fazer mais uma pergunta para o senhor mas nós vamos lá para o nosso patrocinador enquanto isso o senhor se recupera está visivelmente emocionado nós vamos lá para a clínica que faz você ter um sorriso ainda mais bonito sabe onde? O Donto Pop O seu sorriso é o seu cartão postal você já deve ter ouvido essa frase então venha para o Donto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na O Donto Pop e você pode ter a certeza do que você procura você vai encontrar lá realizamos restauração tratamento de canal implante dentário limpeza clareamento raio-x prótese fixa imóvel prótese total e aparelho fixo e removível temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você O Donto Pop a clínica especializada do povo foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região cuidar da sua saúde bucal é essencial então venha e faça o seu orçamento na O Donto Pop a clínica especializada do povo já estamos aqui depois do nosso parceiro e da O Donto Pop eu vou fazer mais uma pergunta para o Coronel Vicente Coronel eu acredito que o senhor pensa assim ser bombeiro para mim ser jornalista é missão é missão que a gente desenvolve com amor porque quando a gente faz com amor a gente faz bem feito a gente dribla circunstâncias adversas enfim e consegue fazer o melhor para quem precisa do nosso trabalho acho que essa é a nossa missão e agora depois de 30 anos vai conseguir se aposentar como que vai ser o futuro aqui do do Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros eu estou estranhando o figurino confesso né o figurino é estranho que ao invés de estar fardado eu já estou usando outra roupa mas a farda está aqui embaixo o amor o carinho a devoção e aquilo que eu aprendi no Corpo de Bombeiros você pode ter certeza vou estar com 70 anos se eu ver alguém precisando eu não vou pensar duas nem meia vez eu vou reagir bombeiro bombeiro para sempre eu até brinquei todos nós iremos morrer um dia todos é inevitável é a única certeza que nós temos mas se Deus me permitir que na próxima encarnação eu volte bombeiro puxa vida eu vou ser o bombeiro mais feliz do mundo porque é um sacerdócio é algo lindo maravilhoso você salvar a vida as pessoas ajudar carinho você vê quando você chega em um local onde tem pessoas necessitando você chega você sente que as pessoas relaxam parece que chegou uma força que vai salvar e as vezes a gente frustra e não consegue realizar aquilo que nós fomos treinados e preparados isso nos frustra mas estou aprendendo uma nova vida até brinquei que eu vou estar agora trabalhando na Kibom Kibom porque que bom porque que bom estar em casa que bom descansar que bom relaxar pescar é uma brincadeira lógico né não é merchandising não não é merchandising então é assim então é uma nova vida que se inicia não vou parar existe ainda alguns caminhos a serem trilhados me dedicar um pouco mais a minha família aos meus amigos ao meu lazer um descanso merecido merecido depois de tanto tempo então boa sorte nessa nova etapa de vida coronel e sempre que vira Cáceres a gente está aqui a SBT está de portas abertas tenho amigos aqui é um prazer muito grande estar aqui muito obrigado a todos que nos ajudaram nessa temporada né novos desafios vem aí e se cuidem juízo juízo é só isso que eu peço como um amigo de Cáceres como um filho de Cáceres que eu já falei que eu sou cacerense para quem me pergunta então fiquem com Deus muito obrigado pelas portas abertas e que Deus abençoe a todos nós nós que agradecemos amém boa tarde e o Cisma Mato Grosso Sindicato dos Servidores na Saúde do Estado repudia a falta de cuidado com a vida do servidor e da inexistência de respostas aos alertas recomendados sobre a contaminação dos profissionais de saúde mais de 90 pessoas 90 servidores da Secretaria de Estado de Saúde contraíram a Covid-19 você vai ver agora o que diz a presidente do Cisma Carmen Machado sobre esse assunto venho aqui tornar público a nossa indignação o nosso repúdio pelos últimos acontecimentos vivenciados pela nossa categoria com relação a transmissão do Covid-19 em massa na Secretaria já se tem noticiado que passa de 90 o número de contaminados isso infelizmente em que pese que nós já solicitamos oficialmente a Secretaria de Estado de Saúde para que nos forneça dados oficiais não obtivemos sucesso não resta outra alternativa ao sindicato representante da categoria e chamando a sua responsabilidade institucional de buscar guarida no Ministério Público do Trabalho junto aos deputados na Assembleia Legislativa e junto ao Governo do Estado para sensibilizar para toda essa situação já recebemos inclusive novas denúncias via ouvidoria de que há também uma contaminação na central de regulação e especificamente no SAMU nós estamos somando todas as providências cabíveis entretanto não estamos obtendo sucesso nós temos uma sentença favorável e confirmada por duas varas do trabalho dizendo que todos os trabalhadores que apresentam comorbidades e demais acima de 60 anos lactantes gestantes devem estar em home office é preciso dizer mais uma vez que comprovadamente nós temos o princípio da economicidade da eficácia e da eficiência em teletrabalho não estamos dizendo para que cessem os trabalhos muito pelo contrário nós estamos dizendo que é possível é crível trabalhar em home office sem nenhum prejuízo para a administração pública o que nós buscamos agora é que realmente a Secretaria de Estado de Saúde nos responda nos dê realmente a real situação do que está acontecendo no nível central é o CISMA trabalhando é o CISMA que trabalha pensando na sua população não só na sua categoria uma vez que os trabalhadores contaminados em que pese que estejam imunizados com a segunda dose sabemos que é passível cientificamente de que eles possam transmitir para outros e isso significa dizer que eles estão levando o Covid-19 para suas famílias para sua comunidade para o seu convívio social nós precisamos e devemos evitar mortes evitar uma terceira onda agora meio-dia e 37 vamos a mais mensagens aqui no nosso WhatsApp boa tarde Márcia o vereador Leandro está fazendo um ótimo trabalho já pegamos o atestado de arruamentos e nós os moradores fomos na Energiza fazer o pedido do posteamento mas lá precisa da escritura do imóvel autenticada pelo cartório e nós fizemos a escritura pelo reúber o ex-prefeito ano passado deu a pré-escritura para a Energiza colocar os postes precisa da escritura do imóvel autenticada pelo cartório pedir para o chefe do reúber ir aí dar uma entrevista para ver se vai demorar muito tempo para nós pegarmos a escritura autenticada em cartório eu tenho duas crianças pequenas nós precisamos de posteamento aqui no bairro Jardim Panorama muito obrigada pela atenção Márcia vai cobrando para nós meu nome é o Adilson o Adilson tinha aquela demanda lá dos posteamentos para chegar a energia elétrica até a casa dele de outros moradores e ele procurou o vereador Leandro o vereador Leandro está ajudando está correndo atrás para resolver essa daqui é a pré-escritura que o ex-prefeito deu ano passado para os moradores do bairro Jardim Panorama mas nós precisamos a escritura verdadeira autenticada em cartório vamos saber da prefeitura quando retomam esses trabalhos porque muita gente tem pedido viu muita gente quer ser dono de fato de direito do local que já ocupam que já investiram queria ver se você tem o número do Ibama aqui em casa caiu um pato e está machucado pato silvestre e está machucado a gente vai procurar tá o número do Ibama para você boa tarde estou gestante ainda não tomei a vacina covid porque vai lá tomar eles pedem um laudo médico só que os médicos no postinho não querem a responsabilidade se acontecer algo e agora a gente explicou já a secretária mandou uma nota a Sinara também explicou no caso de gestante o médico que te acompanha tem que avaliar se você tem necessidade de tomar a vacina ou não mas ele não é obrigado a emitir o laudo agora o laudo é exigido pelo governo federal há estados que já mudaram essa determinação mas aqui no nosso estado é necessária sim uma autorização um laudo do médico que te acompanha porque se o médico achar que você não tem necessidade da vacina ele não atesta e a secretaria não pode obrigá-lo o que virou das cestas da escola aqui na escola Ana Maria até agora não falaram mais nada alô direção da escola Ana Maria das Graças de Souza Noronha dá uma resposta para a gente secretária Lia Mara se tiver um cronograma das escolas municipais a Clair também a dona Catarina o Carlinhos Viana sempre assistem a gente se tiver um cronograma também dos kits de merenda escolar da os kits de alimentos né das escolas do estado manda para a gente também grava um vídeo para a gente estar exibindo aqui e estar informando o nosso público porque o SBT Cáceres é assim acompanha defende e dá voz ao povo de Cáceres essa nossa cidade maravilhosa aqui na avenida Nossa Senhora do Carmo tem uma lâmpada no posto de queimada em frente a chácara do Guaresc se você puder cobrar alguém para vir ver a gente agradece bairro residencial Bem Viver no Junco é a Carmen lembro de você sim Carmen carinho especial para você obrigada pelo carinho vamos lá depois eu passo para você o número da ouvidoria mas é onde você liga passa assim detalhado o endereço para que a prefeitura providencie a troca da lâmpada sou a si do espectador do seu programa você é nossa porta-voz obrigada é um prazer ser a porta-voz de vocês transmita o recado a Águas Pantanal Padre Paulo está faltando água e não explicam por que mas a conta veio Osfinado Osvaldo Jardim Padre Paulo já encaminhei ontem vou encaminhar de novo lá para os nossos amigos lá da Águas Pantanal para darem a resposta para a população um tempo desse sem água um absurdo bom dia quero agradecer o Tenente Coronel por todo o socorro prestado principalmente a minha família porque toda vez que chamei atendeu muito rápido que Deus acompanhe por toda a sua família obrigada sou a Cida da Coab Nova a gente vai passar sua mensagem para ele ele já foi ter alguns compromissos nós adoramos você Marcia um beijo da Lauane e Maria Vitória do bairro Santa Cruz que lindas beijo para vocês Lauane e Maria Vitória nós vamos a intervalo antes nós vamos lá para o nosso parceiro estava esquecendo aqui onde tem a melhor carne da cidade você já sabe melhor atendimento preço ótimo Casa de Carnes Pantanal do Paulo e Companhia vai preparar aquele delicioso churrasco com as melhores carnes da cidade e com preços baixos que cabem no seu bolso vá a Casa de Carnes Pantanal que está com super promoções vamos conferir coxa e sobrecoxa o quilo 7,49 filé de peito de frango 10,99 o quilo coxinha da asa quilo 10,99 linguiça toscana para churrasco quilo 13,99 pernil de porco quilo 12,99 frango semi-caipira peça 17,99 carne moída da promoção 8,99 o quilo carne de segunda o quilo 22,90 costela bovina dianteira quilo 12,99 banha de porco 14,99 salsicha quilo 7,49 refrigerante de 2 litros 4,99 músculo quilo 19,99 promoção na casa de carnes Pantanal tem todos os dias na rua Joaquim Murtinho Cavalhada 3 telefone 3222 1886 o senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita meio-dia liga lá na ambiental que vão providenciar a solução para o problema é muito bom quando tem alguém preocupado que bonito preocupar com um animalzinho o bichinho caiu lá está machucado então liga que a ambiental vai dar o tratamento devido nós vamos ao intervalo comercial logo após a gente volta tem muito mais para você ainda que hoje 2020 ficou marcado na história do Pantanal como o mais trágico queimadas devastaram a vegetação queimando vivos milhares de animais cenas que chocaram o mundo não deixe isso sem repetir sabemos como começa mas não sabemos como vai terminar Prefeitura de Cárceres Defesa Civil e parceiros juntos somos mais fortes no supermercado Miura você encontra sessões de mercearia padaria açougue higiene perfumaria presentes lingerie artigos de cama mesa e banho bijuterias brinquedos e artigos de jardinagem diariamente temos pizza e o delicioso pão francês toda quinta-feira frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade nos finais de semana sensacionais promoções venha conferir nossos preços supermercado Miura tradição qualidade e preços baixos qualidade e confiança é com a serraleria Santo Antônio especializada em estruturas metálicas serviços de portas portões janelas grades rufos pingadeiras calhas esquadrias em geral e muito mais equipe especializada e atendimento de qualidade e tudo com pagamento facilitado solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718 serraleria Santo Antônio atendendo cárceres e região avenida talia mares 366 vila mariana chegou o festival arco o compacto campeão de vendas parcelas a partir de 490 reais poucas unidades a pronta entrega supervalorização do seu usado e troco na troca de quinta a sábado na fiat domani vai construir ou reformar e quer economizar a construir materiais para construção tem tudo do piso ao teto temos materiais hidráulicos ferragens tintas madeiras e muito mais construir materiais para construção fica localizado na avenida Tancredo Neves número 1092 bairro Cavalhada telefone 3222 1972 3222 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 pessoais em nome de Rafael Mendes, se você encontrou encontrar, vai ter recompensa 300 reais de recompensa bom, como a gente está com muita coisa para mostrar aqui hoje, nós vamos priorizar um pouco as nossas mensagens nós vamos falar mais mensagens aqui, porque a gente gosta quando as pessoas mandam mensagem, olha que lindo Márcia, boa tarde, manda um alô para o Matheus Henrique, para o Marcos Antônio Antônio, quem manda é a mãe deles, a Mônica eles adoram o seu programa, olha que lindos, estão lá acompanhando, que lindo beijo para vocês, obrigada pelo carinho criançada, manda foto para a gente olha que lindo que fofo, estiloso manda um alô para o meu sobrinho João Gabriel que está de aniversário hoje, parabéns para você, muitas felicidades sou Taninha do bairro DNR, Taninha obrigada pelo carinho parabéns para você, olha que fofo Gabriel, também manda um alô para o moto-táxi, lá da Cobinova, ligado no Castro, está querendo mexer, né? Vou aí, vou fechar contrato com vocês por que na escola Isabel Campos não estão entregando o kit escolar? na realidade, eu nunca falo aqui que está dando o kit escolar, porque ninguém está dando nada para ninguém, não, a gente paga imposto e se os nossos filhos não estão na sala de aula, eles têm direito a receberem o kit da merenda estão ficando em casa devido a pandemia boa tarde, gostaria de pedir para o minhão-pipa passar aqui no Marajoara na rua Santa Lúcia pois está muita poeira e tenho criança recém-nascida tenho minha avó que é de idade já está muito ruim, os carros ainda passam correndo e as motos também aí piora ainda mais a poeira muito obrigada essa situação é recorrente aqui a gente entende, é sofrido gostaria de saber se quem tomou a vacina da gripe também tem que esperar 15 dias para tomar a da covid meu esposo já passou a idade dele para tomar a vacina da covid sou Jusciele, aqui do bairro do Junco sim, você tem que aguardar 15 dias em qualquer dessas circunstâncias tenha tomado a primeira dose espera 15 dias para vacinar na gripe se você tomou a segunda dose ou se você tomou a da gripe você tem que esperar 15 dias para tomar a segunda também, para tomar a da gripe ou tomar a da covid, a segunda dose então é sempre um intervalo de 15 dias respeitando, tá? mas se ele já passou da idade passando os 15 dias ele pode ir tendo vacina, ele se vacina eu gostaria de saber quais os locais da vacina da gripe tínhamos aquela relação estamos aguardando uma relação atualizada para passar para você sou sobre o Raio X da UPA ontem pela manhã o técnico em radiologia teve um problema de saúde e ficamos sem o profissional hoje temos o técnico Raio X está funcionando normalmente a resposta da nossa secretária Elis secretária, mais uma vez obrigada, obrigada pela atenção obrigada pelo carinho que a senhora tem com a nossa população ontem estava sem o técnico ela acabou de afirmar aqui que hoje já está fazendo e a gente sabe que o ser humano a gente é passível de problemas de ter problemas de saúde, enfim aqui é o pai da Emanuele nós estamos esperando a resposta da cirurgia da hérnia inguinal e passa pela neuropediatra até hoje a secretária não entrou em contato minha filha passou mal desde domingo agora três dias indo na UPA devido a febre alta ela precisa urgentemente passar pelo neuropediatra e cirurgião pediatra aqui ele repete várias vezes a mesma mensagem secretária, se estiver assistindo a gente dá uma resposta para essa família eu entendo que a senhora esteja empenhada em resolver a situação sim porque a gente viu a preocupação aquele dia aqui boa tarde Márcia manda um abraço aqui para o povo do rodeio gostamos muito do seu programa esse é o povo do rodeio que o coronel mandou um abraço aqui bem no início da entrevista a gente agradece o rodeio Jardim das Oliveiras Jardim União são tantos bairros na cidade e as comunidades tem Tarumã também que acompanha a gente mandaram uma mensagem para a gente ontem aqui caiçara facão laranjeiras para vocês aí no acampamento Renascer a gente está correndo atrás estamos cobrando o vereador Landim ele está cobrando também a solução aí para o problema da água de vocês quero denunciar aqui na rua São Paulo tem uma pessoa que toda noite coloca fogo no lixo na Joaquim Murtinho tá tenta pegar uma imagem dela tenta pegar uma foto para a gente estampar aqui porque não está resolvendo falar a gente fala a gente pede a gente pede a gente não está impondo nada pedindo porque é pela saúde de muitos o seu direito termina quando começa do próximo e vice-versa se você está tomando uma atitude que prejudica uma coletividade então você está errado vamos pensar nos outros mais empatia Pache bom dia eu gostaria de fazer uma reclamação sobre esse comércio que não tem banheiro tem que a prefeitura tem que fazer a fiscalização é o ponto de vista do nosso telespectador e a gente respeita agora nós vamos sabe para onde lá naquela loja que a gente sempre mostra aqui chega novidade toda segunda-feira tem preço bom tudo 20 reais e olha garantia do gerente garantia da Andréia e do seu adeus que nada vai aumentar de preço então vamos lá para a loja do 20 para só o magazine boa tarde Márcia boa tarde você aí de casa aqui estou eu novamente para reforçar aquele pedido especial para você estar vindo para só o magazine conhecer as nossas novidades toda semana tem lindas e belas novidades para a gente tá modinha modinha feminina moda masculina chegaram muitas novidades tá bom pessoal bolsas cintos a linha bebê está recheada de novidade calçados também temos tá lindas rasteirinha lindos sapatinhos sapatilhas a linha bebê está incrível também chegaram pijamas bolsas de bebê cabidinho a modinha juvenil também está linda calça jogger calça jeans jogger bermudinha jeans tudo por apenas 20 reais isso mesmo 20 reais esse preço você só encontra aqui na Sol Magazine uma loja ampla climatizada e com ótimo atendimento a nossa equipe está aqui de segunda a sábado das 8 às 18 horas para melhor atender você e toda a sua família e só reforçando para você que não sabe onde fica localizada a Sol Magazine nós ficamos na rua General Osório esquina com a Câmara Municipal corra para cá venha garantir aquele look especial para você tem um alô para você na Sol Magazine vamos com mais mensagens temos muitas muitas mensagens a gente está tentando mostrar todas ontem a noite não tinha nem como enxergar a Avenida São Luís próximo ao Geraldão muita fumaça demais da conta eu prefiro dormir ouvindo música alta dos vizinhos do que ter que dormir com cheiro de fumaça olha nenhuma coisa nem outra tudo está errado som muito alto perturbação da ordem pública fumaça prejudica o meio ambiente prejudica a saúde pública muitas pessoas com problema respiratório tem que começar a ficar de olho nessas pessoas que costumam ter fogo em lixo passar e jogar uma bituca de cigarro e começar a mostrar mostrar aqui na TV mostrar o rosto delas aqui quero saber quando vai ter a vacina lá no Bombeiros eu cadastrei lá e até agora eu não vacinei tenho 49 anos meu nome é Maria do Jardim das Oliveiras obrigada pelo carinho Maria e todos no Jardim das Oliveiras você pode ajudar a gente aqui no bairro Vila Irene com as ruas tão cheias de buraco e os carros desviam dos buracos e passam raspando nas casas assinado Cristian Tatiana Cristian grava um vídeo pra gente fala aí ou só grava os carros passando porque essa é uma situação muito séria quem tem criança criança costuma ficar na frente de casa ou brincar fora da casa eu queria que se quanto quem que está encostando nos fios de luz e quando uma árvore está quem corta a árvore que está encostando no fio de luz é a pessoa dona da árvore que tem que podar eu acredito que você tem que pegar uma licença né assim que funciona na prefeitura na secretaria de infraestrutura que eu acho que cuida dessa área mas a gente vai se informar melhor me cobra que eu vou estar trazendo a informação correta pra você aqui com certeza tem previsão de quando vai começar a inscrição das casinhas ainda não não temos essa resposta infelizmente muita gente aguardando queria expor uma reclamação com essa pandemia não pode estar fazendo aglomerações e no DETRAN se eles atendessem o telefone dava pra tirar muitas dúvidas sem precisar da gente estar indo lá liga lá chama até cair e não atende nós temos uma matéria justamente sobre isso foi muito boa a sua pergunta porque quem vai responder essa pergunta é o chefe da quarta CIRETRAN porque hoje a CIRETRAN atende no DETRAN ali e atende também no ganha tempo quem explica é o chefe da quarta CIRETRAN o que funciona onde de que forma online também bem como fica o atendimento aqui na quarta CIRETRAN durante o período da pandemia do novo coronavírus sobre esse assunto eu começo agora com o diretor do órgão que é o Thomas Canelas como está sendo Thomas o atendimento a população bom dia Rony bom dia Márcia bom dia a toda a sua audiência da TV Descalvados que sempre nos prestigia dando esse espaço para a gente esclarecer a população cacerense como é que está funcionando o atendimento na quarta CIRETRAN de Caças o que mudou o atendimento na quarta CIRETRAN de Caças agora funciona da seguinte maneira você tem que fazer um agendamento prévio no site do DETRAN Mato Grosso quando você entrar no site do DETRAN é só escrever no Google DETRAN MT quando você entrar no site já vai aparecer na hora uma tela para agendar você vai clicar em agendamento escolher a CIRETRAN de Caças escolheu a CIRETRAN de Caças você vai escolher o horário e o dia e você vai vir aqui na CIRETRAN de Caças no dia e horário agendado tudo isso para favorecer o isolamento social distanciamento social e evitar aglomeração para evitar a disseminação do novo coronavírus alguns serviços podem ser feitos pela internet vou dar um exemplo para vocês antigamente para você imprimir o documento do seu veículo você precisava ter aquele documento um verdinho bem famoso hoje esse documento não existe mais hoje o documento é tudo branco em folha de papel A4 você pode imprimir na sua casa ou em qualquer lugar e o que eu acho importante citar eu acho importante citar também que para renovar a habilitação você pode renovar a habilitação também pelo aplicativo MT Cidadão você entra no aplicativo baixo o aplicativo MT Cidadão no seu smartphone você pode fazer tudo por lá lá já vai estar escrito onde é o médico que você tem que ir quando você vai renovar a habilitação comum você tem que ir no oftalmologista e você vai no oftalmologista a habilitação já chega direto aqui na CIRETRAN você vem buscar para buscar habilitações e para tirar foto da habilitação que vai ser renovada não precisa de agendamento são as duas exceções que a gente tem para regra do agendamento e também para soltar veículos apreendidos se o veículo foi apreendido em alguma blitz está aqui no DETRAN aí você quer soltar esse veículo você pagou todos os débitos você pode vir sem agendamento também nós temos também a unidade do ganha tempo ali no centro da cidade ali você pode ir lá tirar as taxas do seu IPVA do seu licenciamento para pagar você pode ali se você perdeu a sua CNH roubaram a sua CNH você pode pedir uma segunda via de CNH para renovar tem que ser aqui na CIRETRAN mas uma segunda via de uma CNH extraviada pode ser lá no ganha tempo mas quais serviços que são ofertados online? de maneira online você pode emitir as taxas do seu veículo o IPVA e o licenciamento vamos supor que o seu veículo esteja atrasado o IPVA do ano passado 2020 provavelmente ele já vai estar em dívida ativa ele estando em dívida ativa você tem que entrar no site da Procuradoria do Estado e negociar a dívida ali mas tudo isso é possível fazer online tudo para evitar o deslocamento tudo para evitar a disseminação do novo Covid-19 de forma presencial qual o horário de atendimento ao público? o horário de atendimento ao público aqui na CIRETRAN é das 8 da manhã às 16 não fechamos para o almoço é importante citar o que? é importante citar que é muito importante que você preste atenção no horário que você marcou muita gente chega até lá muita gente chega antes fica aqui meia hora antes e assim a gente não pode falar para a pessoa esperar aqui tudo para evitar a contaminação e favorecer o distanciamento social então venha no horário agendado chegue 5 minutos antes e tudo isso para a gente passar por essa fase e as provas teóricas estão acontecendo duas pessoas a cada vez para ter o distanciamento antes poderia ter 10 pessoas aí a cadeira do meio da prova teórica a gente deixa vaga a prova prática está acontecendo a de moto por enquanto está suspenso a prova prática de carro por causa do distanciamento social e a gente espera que essa crise passe e tudo possa voltar ao normal mas esse sistema melhorou muito Rony porque agora você não precisa mais ficar às vezes antes não tinha agendamento nenhum a pessoa vinha às vezes tinha 50 pessoas eu espero que esse modo de agendamento continue por mais tempo agora Tomas é importante também que as pessoas que se dirigam até a quarta que usem máscara com certeza aqui não pode entrar sem o uso de máscaras você vai entrar aqui passar pela porta passar o álcool gel na mão tirar a senha de qual atendimento que você deseja sempre com o uso de máscara sempre com o distanciamento social tem algumas proteções ali vocês podem ver ali atrás agora foi mostrado a tela desse se não me engano a gente chama de biombo para proteger nossos servidores e para proteger também a população para finalizar o seu recado da população é só isso mesmo dizer que as portas da quarta cilha de casa estão abertas no futuro mundo pós pandemia pretendemos fazer ações na cidade ir nas escolas falar sobre um trânsito seguro um trânsito saudável para nossas crianças agora infelizmente não está tendo nem aula até onde eu sei presencial então mas tudo isso vai passar então estamos funcionando então venha na quarta cilha agende antes e é isso aí obrigado quero mandar um alô muito especial para o nosso amigo Bira Bira Si aí futuro vereador né suplente vai assumir boa sorte para você e que assuma logo as vagas do cine para hoje marmorista para amanhã dia 15 a gente anuncia hoje para amanhã marmorista com experiência em trabalho com granizo vidraceiro cozinheira ou cozinheiro de restaurante empregada doméstica com referência técnico de enfermagem que possua CNH auxiliar técnico de segurança que possua CNH assistente administrativo vaga para PCD o CINE informa que estas vagas poderão ser alteradas no decorrer do dia informa que atendimento é das 7 às 13 no ganha tempo ponto é site ganhatempo ponto cplag ponto mt ponto gov ponto br mas agora eu quero falar para você quer ficar assim com os cabelos mais bonitos unhas mais bonitas quer dar assim um up no visual você sabe onde você tem que ir salão mais você lá você fica mais elegante mais linda ainda com as melhores profissionais para te atender preços super especiais e acessíveis em corte de cabelo hidratação simples cautelização retoque de luzes selagem retoque de escova inteligente escova mechas no papel e muito mais anota os telefones além desse que aparece no vídeo tem também o telefone fixo 3223 4592 seguindo todas as normas e os cuidados de biossegurança para a segurança das clientes álcool em gel e toda a higienização do ambiente é feita regularmente salão mais você está localizado na rua Seputuba número 140 cavalhada 1 lateral do hospital Santa Lúcia salão mais você sua beleza por completo bom chegou a hora já passamos do horário hoje né passamos 6 minutos está vendo mas é assim o SBT Cáceres é sempre acompanhando defendendo e dando voz a você que é o nosso melhor telespectador até amanhã ótima tarde de quarta-feira para você não coloque fogo tome cuidado com a covid e a gente se vê amanhã até lá boa tarde a você e aí a gente se vê amanhã